Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a fitagem no meu cabelo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, dê o seu joinha, se inscreva nesse canal pra ficar por dentro de tudo, de tudo mesmo que estiver rolando por aqui. E eu já separo todo o meu cabelo e já começo a espalhar o creme no meu cabelo todo, iluvando bem. E pra quem não sabe o que é fitagem, fitagem nada mais é do que separar o cabelo em fitas usando apenas um pente. E eu iluvando bem o meu cabelo, dou mais atenção nas pontas do meu cabelo porque nós temos caixado nas nossas pontas que usamos ser mais ressecadas. E esse aí é o creme que eu amo, que eu uso sempre. Vou iluvando bem o meu cabelo, certificando de que todos os fios estão com creme. E eu já começo usando esse pente pra separar o meu cabelo em fitas e formar aquela fitagem maravilhosa com aqueles caixinhos bem definidos. Separo meu cabelo em fitas com esse pente. Pode ser qualquer pente que você tiver na sua casa. E vou amassando bem até que forme os caixinhos. Amasso bem, bem mesmo pra formar todos os caixinhos. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto